Cantando Vivendo coisas lindas, às vezes louco Na escuridão, procurando um mundo novo Fui vivendo a aprender, a conhecer Dentro do mundo, o mundo na sua glória E com a dor a sentir o seu sofrer E ver como lhe falta tanto amor E com a dor a sentir o seu sofrer E ver como lhe falta tanto amor Fui criança sonhadora como tanta Trazendo sempre um fado preso comigo Viver toda a vida com esperanças A sonhar realidades sem castigo A viver toda a vida com esperanças A sonhar realidades sem castigo E assim cantando o fado em melodias Quero dizer-vos com simplicidade Fiz-te-me um amante dos meus dias Um poeta sempre atrás da felicidade Fiz-te-me um amante dos meus dias Um poeta sempre atrás da felicidade